Mas vocês contando isso aí, às vezes a gente põe a cabeça no travesseiro, começa a pensar, lembrar do passado e as ideias da gente é igual a uma máquina, né? Não melhor que uma máquina, as ideias da gente quando ela tá boa, igual a máquina. Eu lembro do Silvio Aline, o Silvio Aline sempre teve uma vida muito boa, né? Bastante, fazendeiro das bandas do Mucuri, tinha um cavalo chamado Ventania, um alazão, um cavalo preto e branco, manchado, né? Ele era branco e manchado, com as manchonas pretas bonitas, o cavalo pescou suave, muito afugueado. E o Silvio Aline sempre gostou de, nunca foi de vestir caixão, você não vai ver o Silvio Aline de caixão. Esse cavalo antigo, de sistema, né? E o Silvio Aline punha mesmo a camisinha igual põe até hoje, pro dentro da caixa, marrava que cintão, que cinturão grosso, a cavela laiga, e punha que chapilim dele leve na cabeça, tinha um rei muito bom, tinha uma argolazinha com a arsa, né? Com a arsazinha, né? Amarrada nessa argola. E esse rei dele, menina, era o campeão dos reis. E aquele troço já tinha uma chibatazinha na ponta, que aquilo estralava. Quando o Pedrosa chegava mesmo, rapaz, ele sempre caixou uma botina muito arrumada, né? Com o pai de espora, daqueles legítimos mesmo, daqueles de fazer barulho, de rosetar bonito. E o Silvio Aline chegou na praça do Mandena, lá em... Na região lá do Pedrozinho. E acaba, rapaz, que hora que ele chegava de longe, você via, né? Os... As ferraduras batendo pras pedras da porta, que era carçado, não tinha as portas ainda, era tudo carçado, as pedras, pedra de moleque. E aquilo, rapaz, o cavalo jogando nas patas que tem, riscando fogo de vez em quando. O tal do Silvalente puxava a rédea do bicho e dava aquela... Igual um carro cantando pneu, que riscava fogo, que... Cendia... Cendia pito do caboclo do outro lado, que tivesse sentado olhando na sombra. É, o fogo saia arriscando no pé do... Do cavalão dele. Andava só carçado com ferradura nova, né? Então, aquilo era bonito. Aí, um dia, rapaz, o Pedrozinho chegou ao pé dele e falou com ele, assim... A Silvalente, você é um caboclo muito afeiçoado, bonito. E você tá vindo aqui, as... As garotas aqui, tá tudo olhando pra você e... Tá largando aí de lado. Você podia vir mesmo aqui. O Silvalente, todo final de semana, tava lá, né? Baibinha feita, com a baibinha bonita dele, tosada, né? Aí, o Silvalente foi, deu uma reiada pra arriba, o cavalo lançou as quatro patas pra arriba, chutando aquele troço e deu um rechadão. O Pedrozinho arrancou da garruxa 22, que tinha dois corno. E, menino, aquilo, o Pedrozinho só levantou a mesma, abriu o chapéu e gritou com o Silvalente, lanceiro. Se o seu cavalo reincha, a minha garruxa sai, fogo na ponta dela e estém. E aquilo, menino, quando o Silvalente viu que o Pedrozinho tava disposto mesmo a derrubar ele, até o ventalinho também, o Silvalente, achou, foi, mas saiu, mas saiu vendendo azeite mesmo. E o Pedrosa firmou como delegado mesmo e pôs vordo mantendo. Foi o primeiro delegado de mantendo, foi o Pedrosa. E oi.